Olá, eu sou a Lili Mello, sou fundadora do Projeto Mais Dança, projeto que tem o foco de popularizar a arte da dança, desenvolver a inclusão social e transformar vidas. Infelizmente, estamos ainda sem patrocínio, então estamos aqui pedindo pra você compartilhar esse vídeo e, se possível, apadrinhar alguma criança. Nosso espetáculo será em dezembro e estamos correndo para conseguir pagar os nossos figurinos. Então, qualquer dúvida, é só nos chamar. E peço que você assista o nosso vídeo. É apenas menos de dois minutos. Muito obrigada! A nossa maior dificuldade no projeto é o nosso espetáculo. Tanto pelo figurino também, porque é um gasto. Por mais que eu barateie o figurino, ele sempre sai caro. No mínimo, uns 150 reais vai custar um figurino. E nós temos crianças de extrema carência. E eu chegar pra uma criança, pra uma mãe e falar, olha, o figurino custa 150 reais. É muito difícil. Tem mãe que não vai participar. E isso jamais pode acontecer no projeto. Então, a minha maior dificuldade é o figurino de espetáculo mesmo. É onde eu procuro parceiros que podem nos ajudar. Às vezes, uma família quer ajudar, uma família que tem condições. E, olha, quero ajudar tal criança. Apadrinhar alguma criança. Então, isso seria uma grande ajuda pro projeto Mais Dança. O nosso foco é levar a dança para as crianças que não têm condição mesmo. Porque uma escola de dança é muito cara pra você se formar um bailarino, né? E, hoje em dia, é raro as academias que dão uma oportunidade pra um bailarino, ou qualquer desconto, ou uma bolsa de estudo. Quem estiver interessado em ajudar o projeto, nós temos as nossas redes sociais, Projeto Mais Dança. E você pode nos ajudar com o que você sentir no coração e nos ajudar, né? Com as crianças. Se cada um tivesse dentro de si a força de vontade de ajudar o próximo, nós com certeza teríamos uma população melhor. Realizar o sonho de uma criança não há preço que pague. E você pode nos ajudar com o que você sentir no coração e nos ajudar o que você sentir no coração e nos ajudar o que você sentir no coração.